Com seus mais de 100 anos, o Bondinho Pão de Açúcar, localizado no Rio de Janeiro, certamente tem muitas histórias para contar. Inaugurado em 1912, sua construção envolveu cerca de 400 operários escaladores e levou três anos para ficar pronta. O Bondinho Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico do Brasil e o terceiro do mundo. A ideia de ligar a Praia Vermelha e os morros da Urca e do Pão de Açúcar por meio de um teleférico partiu do engenheiro Augusto Ramos em 1908, quando o Rio de Janeiro celebrava o centenário da abertura dos portos cariocas por Dom João VI. O seu nome, Bondinho, vem da semelhança dos carros do teleférico, com os bondes que circulavam no Rio de Janeiro à época de sua inauguração. Atualmente, ele se tornou um dos pontos turísticos no Rio de Janeiro mais procurados por quem visita a capital fluminense. Para quem quer fazer esse passeio na cidade maravilhosa, a melhor forma de adquirir ingressos é comprar antecipadamente pela internet. Existem ainda opções de tour com acesso rápido, histórico, ecológico e pelos bastidores do complexo. Curta mais vídeos no canal sobre bairros do Rio de Janeiro. Vejam-se no canal do Rio de Janeiro. Obrigado.